Oi gente, eu tava muito em dúvida se eu fazia ou não esse vídeo, porque ele foge um pouquinho aqui do conteúdo do canal, mas eu acho muito legal. E o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar quais cores você deve passar o seu ano novo segundo o seu ano pessoal. Então o que isso significa? Significa que a gente vai pegar estudos da numerologia e da cromoterapia e vamos juntar os dois. A numerologia, ela estuda o significado dos números. E a cromoterapia, ela estuda a sensação das cores, as sensações que as cores causam, as emoções que as cores causam. Então com base no significado do teu ano pessoal, tem a cor apropriada pra você passar por os desafios que esse ano traz. E como que você descobre o seu ano pessoal? Através dos significados dos números. Então agora eu vou ensinar vocês a calcularem o seu ano pessoal. O cálculo é feito em duas etapas. Primeiro você deve somar o dia do seu nascimento, mais o mês do seu nascimento, mais o ano de entrada. Então a gente tá entrando em 2024, você vai colocar ali 2024. Vou usar aqui o exemplo do meu aniversário que é dia 3 do mês 11 e 2024 o ano de entrada. Depois o resultado, ele tem que dar entre 1 e 9. Por quê? Porque os anos pessoais, eles vão de 1 a 9. Não tem ano pessoal 10, por exemplo. Então o resultado tem que dar de 1 a 9. Se não deu de 1 a 9, você soma os dois números até dar 1 a 9. Então por exemplo, se o resultado deu 20, você soma 2 mais 0, resultado 2, entendeu? Pronto. Esse resultado é o seu ano pessoal. Cada ano pessoal tem um significado, tem ali os desafios e as energias que você vai precisar para trabalhar por esses desafios, para atravessar por esses desafios. Então assim, agora que você sabe o teu ano pessoal, a gente vai falar de cada ano pessoal e qual a cor indicada para passar a virada para esse ano. Então se o seu ano pessoal deu o número 1, o ano pessoal do número 1 é o ano de começar as coisas com o pé direito, com confiança, com liderança, com autonomia. É um ano de você assumir uma postura confiante e corajosa, de confiar na sua opinião, na sua intuição, de ser mais ativo e ter os seus objetivos bem definidos. É um ano que você pode botar para quebrar, bater no peito e assumir. Esse é o ano 1. Só que aqui, você também tem que tomar cuidado para não se tornar inflexível. Então assim, para esse ano, as cores indicadas são o vermelho e o laranja. Aí ó, vai passar dentro das tendências ainda. O vermelho, ele traz energia e movimento e estimula para que você tenha ânimo e motivação para colocar todos os objetivos em prática. E o laranja oferecem coragem e ousadia para te ajudar na tomada de decisões. Se seu ano pessoal é o 2, esse é um ano de espera, de deixar as coisas fluírem, de deixar as coisas acontecerem por si mesma. Não forçar acontecimentos ou não tentar dominar situações. É o momento de se manter calma e receptiva para que as coisas cheguem até você. Então é um ano de paciência, companheirismo, flexibilidade, parcerias e tolerância. Então para esse ano é indicado o laranja e o rosa. O laranja é para te ajudar a tomar decisões, para te dar coragem quando você precisar se expor ou precisar resolver algo mais delicado. E o rosa que trabalha a afetividade e a comunicação, ajudando a evitar conflitos, brigas e desentendimentos. Se o seu ano pessoal é o número 3, esse ano será um ano de alegria, de otimismo e criatividade. E é um ano que você deve se expressar, divulgar suas ideias, projetos, de forma que atraia pessoas ou situações que podem vir beneficiar. Então o ano pessoal 3 é um ano de criatividade, de sociabilidade, de comunicação, de magnetismo. E a cor indicada para você passar o seu ano novo é o amarelo. Essa é uma cor que te traz mais foco e concentração e que ajuda a implementar processos criativos na sua vida como um todo. Se o seu ano pessoal é o ano 4, esse é um ano que você pode sentir limitado nas suas atividades e no trabalho. E aqui a dica é ser prático, corajoso e sobretudo disciplinado. Aceitar ali algumas limitações, mas sem diminuir o seu esforço e saber que isso é um momento passageiro. E também esse é um momento de construir, porque tudo que você construir nesse período vai ser estável. Então esse ano ele é um ano de persistência, de estrutura, de organização e de segurança. E as cores indicadas para esse ano é o marrom e o verde. O verde que traz equilíbrio e harmonia para te ajudar a se organizar e estruturar. E também é uma cor que acalma o sistema nervoso em tempos de ansiedade. E o marrom também que ajuda para que você realize e concretize os seus objetivos. Se o seu ano pessoal é o ano 5, esse vai ser o ano de libertação e abertura para novos horizontes. O recomendado aqui é que você descanse do excessivo rigor do ano passado, do ano que passou. E que se permita viver de uma forma um pouco mais descontraída. Deixe-se levar pela corrente sem pensar onde vai parar. E também é indicado que não tome decisões muito importantes esse ano, porque pode ser que você seja um pouco mais impulsivo. Então o ano 5 é um ano de mudanças, de transformação, de versatilidade e ousadia. E a cor indicada para esse ano é o azul e o violeta. O azul ele acalma e traz uma tranquilidade. E o violeta oferece uma força extra para esse processo de transformação. Se o seu ano pessoal é o ano 6, esse é um ano de busca de harmonia. De busca de estabilidade. O recomendado aqui é consolidar relacionamentos duradouros, assumir responsabilidades e evitar todo tipo de comportamento egoísta. Evitar muitas responsabilidades e evitar se meter na vida dos outros. E terminar o que começou e tentar ver beleza em todas as coisas, melhorando tudo ao seu redor. Então esse é um ano de afetividade, família, diplomacia, serenidade e harmonia. E as cores indicadas para esse ano é o azul índigo e o rosa. O azul índigo ele trabalha na intuição e ajuda a compreender melhor as situações da vida. E o rosa vai ajudar a trazer mais afeto nos relacionamentos. E também vai ajudar a melhorar a comunicação com as pessoas. Se o seu ano pessoal é o ano 7, esse é um ano de reflexão, de autoconhecimento. E é natural que esse ano você possa se sentir um pouco sozinho, um pouco melancólico. E é um momento que você vai querer se envolver em assuntos mais espirituais, mais religiosos. E pode sentir dificuldade de ver alguns projetos avançarem. Mas você deve ter calma e paciência e deixar que o tempo resolva essas questões. Então esse ano vai ser um ano de autoconhecimento, de sensibilidade aguçada, de intuição, de estudo e de busca da verdade. E a cor indicada para esse ano é o violeta. É uma cor que tem poder de transformação e também ajuda a trabalhar na intuição e no autoconhecimento. Estamos quase acabando. Mas antes... Eu sou a Laire, esse canal é sobre moda, estilo, comportamento e cultura pop. Esse conteúdo daqui é um pouquinho fora, mas de qualquer forma eu achei muito interessante. A cromoterapia já é algo assim... O estudo das cores é algo que eu acredito que elas nos causam sensações, nos causam emoções. É um mensageiro visual. Então eu fiquei bastante interessada por conta disso. Já a numerologia é algo totalmente novo. É realmente um estudo à parte do significado dos números. Daí isso envolve se você acredita nisso ou não. Mas de qualquer forma eu achei interessante e quis trazer aqui para vocês. E também vocês votaram pelo trazer. Dito isso, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Se o seu ano pessoal é o número 8, esse é um ano de lucros e recompensas. E que as oportunidades vão surgir de forma muito natural. Caso você tenha sabido aproveitar nos anos anteriores. Esse ano também é necessário ter equilíbrio e motivação. Porque também nesse ano vão recair muitas responsabilidades sobre você. E é o momento de colocar em prática os seus projetos. Porque eles vão realmente depender do teu esforço. Aqui também a dica é evitar todo tipo de excesso e abusos de poder. Então esse é um ano de planejamento, objetividade, organização, justiça e sucesso material. As cores indicadas para o ano 8 é o rosa e o marrom. O rosa para te ajudar a ter flexibilidade e harmonia. E o marrom para quando você precisar de mais estrutura e solidez na vida. E esse é um ano que vai exigir bastante de você. Então o rosa ele também vai ajudar na comunicação. Se o seu ano pessoal é o ano 9, esse é um ano de balanço. É um ano que termina o ciclo de 9 anos. Então tudo que você deu início lá no primeiro ano e nos seguintes tende agora a encerrar. E que não significa que há um fim, mas que é necessário renová-las. Então esse é um ano que você pode estar mais agitado, mais impaciente e sem... mais aflito e sem entender muito bem. Aqui o indicado é que você termine relacionamentos e situações que te fazem mal e que evite se envolver em conflito. E essa também é uma ótima altura para viajar. O ano 9 é um ano de desapego, altruísmo, carisma, transformação e transmutação. Aqui a melhor cor para você usar é o amarelo ouro ou o dourado. Isso porque essa cor transmite sabedoria interior e te ajuda a se compreender e compreender os outros. Outra cor indicada também é o verde que traz harmonia e equilíbrio para você passar esse ano. E o violeta para te ajudar a passar por transformações quando você precisar. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo e se inscreve no canal. E deixa aqui para mim qual é o seu ano pessoal e qual é a cor que você vai passar, tá bom? Te vejo na próxima, um beijão, tchau!